Muito bom dia a todos. Como sabem, estamos no segundo dia do fórum. Estão a decorrer duas sessões ao mesmo tempo, neste momento. Normalmente nos fóruns presenciais nós temos sempre, na parte da tarde, dois workshops. Um que normalmente é um café com dados, que nós chamamos de café com dados, para uma discussão mais informal sobre determinados temas. Está a decorrer numa outra sessão paralela, um workshop sobre roadmaps para serviços institucionais de gestão de dados de investigação. E este workshop, mais focado em serviços, ou numa dimensão mais técnica, que nós costumamos sempre trazer aos eventos do fórum, dedicado aos repositórios. Portanto, repositórios, serviços, casos de uso e certificação, foi a nossa ideia fazer aqui. Este foi um dos temas mais votados no inquérito que nós promovemos no final dos dois últimos eventos. E as pessoas quiseram saber mais sobre open data repositories, sobre serviços de repositórios nas instituições, sobre certificação de repositórios, sobre repositórios confiáveis. Então, resolvemos juntar aqui três momentos neste workshop. Uma primeira parte em que vamos nos focar nos requisitos fundamentais de certificação de repositórios a partir do Corte Trust Seal. Depois, um caso, uma experiência nacional, uma instalação, uma instância nacional do Dataverse, que corre na Noruega para todas as instituições. E depois entramos numa mesa redonda, onde podemos debater o que foi falado antes, mas a partir de três casos do repositório Portolan Clarín, que é a infraestrutura Clarín de Portugal, o Dataverse de Aveiro e da Universidade do Minho. E, portanto, postas estas apresentações do dia, eu agora vou mover-me para inglês, já que esta primeira parte nós vamos fazer em inglês. Sejam à vontade para fazer as perguntas, os comentários, se quiserem fazer em português, depois eu tentarei fazer a pergunta em inglês. E depois da segunda parte, a mesa redonda e o debate, nós faremos em português. Então, vamos começar agora em inglês. Então, muito obrigado, Mustafa, por nos juntar em este workshop para o 7º Português RDM Forum. Então, vamos começar a começar a fazer a primeira parte de este workshop com a terrestreção de repositórios. E aí, desde o survey que fizemos na última RDM Forum, os participantes foram perguntados para organizar um workshop sobre repositórios e foco também sobre certificação de repositórios. Então, isso é por isso que estamos fazendo. É importante, por sure, mas foi uma pergunta de comunidade. Então, isso é por isso que queremos ter uma introdução para o Corte Trust Seal. E nós temos Mustafa Mokrein com nós, que é o projeto líder da DANS, que é o Instituto de Duterte 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 de Duterte. E Mustafa é trabalhando em um importante projeto que está também focoando a certificação de repositórios e apoio a certificação de repositórios. O nome é FairsFair. Nós vamos ter uma apresentação hoje em dia, durante o flash talks, sobre o FairsFair project. Mas Mustafa é também um membro da Corte Trust Seal Certificação Board. E Mustafa, se você quiser se apresentar e se oferecer mais informações, você pode fazer isso, mas o floor é o seu. Você pode começar a apresentação. Obrigado muito, Pedro. Posso compartilhar meu escritório agora? Sim, perfeito. Você pode compartilhar. Ok. Filipe, se você quiser, você pode também parar sua câmera. Ok, Mustafa. Thank you very much. So you can see my screen now? Yes, perfect. Bom dia a todos. Sorry, first, not to be able to address you in Portuguese and thanks for the invitation to give a presentation about Corte Trust Seal and Certification of Data, Trustworthy Data Repositories. I'm really glad to hear that this was a request coming from the community and that the subject of Certification of Repositories is gaining some traction within the community because, as you said, Pedro, we think it's a really important topic to be addressed and also to promote within the community talking about the importance of the certification. So, as you said, Pedro, I'm a member of the Corte Trust Seal Board and I'm also... My home institution is DANCE. So if you allow me just to say a few words about my home institute, DANCE is the Data Archiving and Networked Services. It's part of the Dutch Academy of Sciences, the Canave. It's based in The Hague in the Netherlands. I'm personally not based in The Hague. I work remotely for DANCE and the mission of DANCE is really to promote and provide permanent access to digital research resources. It is an institute that dates back to the early 60s and it was established on the foundation of a data archive, a data repository. Today, DANCE operates one digital repository called EZ and this repository is certified as a trustworthy data repository. It gained a core trustee certification and also a Nestor seal in 2016. So, what brings us here, I think, in this meeting is one of the concepts that's now increasingly influencing the scientific community and scientific research community and that is the open science concept. It is becoming really a central concept in our world and research data as part of the research endeavor is a foundational part of open science. In the last decades, we had a number of movements, open access movements for journals and for data and also a number of high-level principles which were formulated like the FAIR principles and also the trust principles that were published really recently for data repositories. These principles have encapsulated a number of good practices for research data management and they built and they built on a long tradition and history of practices in research data management and data preservation. So, they're not really reinventing those practices but they're more encapsulating the fundamental elements of those good practices. So, around these concepts of FAIR data and trust principles for repositories initiatives also now are emerging as you are aware the European Open Science Cloud is a major initiative in the European Union and this European Open Science Cloud has also created an unprecedented investment in trying to bring those principles into practical implementations around good research data management and long-term preservation of data. So, within this landscape research data repositories as we know play a critical role to make open science a reality and to enable sharing of data and also long-term preservation of data. We hope as you see on the cartoon here on the slide that this is really a scene from the past where scientists sit on their data and are not willing to share and data repositories basically are there to enable the research community to open up their research data and to make it reusable over time. However, repositories are also facing increasing expectations they're facing also an explosion of data as we know increased production of research data but also increased expectations when it comes to compliance with the now accepted for example fair data principles and the emerging also requirements in terms of trustworthiness and the importance now more and more highlighted by funders and other policy makers around the trustworthiness of data repositories. So, it is within this context that the certification of data repositories is becoming a practice a common practice within the data repositories community it is to respond to this need to demonstrate the trustworthiness of a repository. So, the certification basically addresses a number of stakeholders or is useful for a number of stakeholders so it gives data producers assurance that the data they are producing and that the hard produced data is preserved for the long term and that it remains reusable and understandable and this is fully aligned with the fair data principles it also provides the funders who provide and also the funders and mostly public funders where when tax money is used to fund research that these investments in research are maximized it helps also the users and the consumers of the data to select and choose which repositories to go to when they need to access data and also to assess the quality and the fitness for use of those data the certification also the trustworthiness certification is also inward benefiting the repositories themselves by supporting them in improving their processes so I try to again illustrate this with you see these circles on the slide with fair data being at the center the essential component of the data production of the research production and these fair data are held in trustworthy data repositories and all of this is really contributing to building trust and supporting the open science endeavor so when it comes to core trust seal I would like to give you a brief history of how the core trust seal emerged actually the core trust certification builds on two predecessor certification schemas these are the data seal of approval which emerged in my home institute at dance in 2008 and ceased to exist in 2018 when it was replaced by core trust seal and the world data system certification for its member repositories which also was established in 2011 and stopped in 2018 these two certification schemas came together under the research data alliance umbrella in 2013 and they worked together to merge these two de facto standards into one list of criteria for the certification of data repositories this work took three years and in 2016 the first requirements for core trustworthy data repositories were published as a research data alliance output and actually it is also now submitted for recognition as an EU ICT technical specification and these requirements were implemented in a certification procedure by the core trust seal foundation in 2018 so this foundation was established in the Netherlands and it's a non-profit foundation it's a community effort where the certified repositories contribute to this community effort by providing reviewers to review future certified repositories core trust seal is not the only certification schema available it is the foundational one as you can see here the pyramid of certification is part of a framework that was imagined in Europe actually it was based on European work the core trust seal represents the foundation level the core the minimum standard for certification it has so far about 100 repositories certified it has 16 requirements and I will give a little bit more details about this one but about court trust seal and the other levels which are the extended certification is represented here by the nestor seal which is a German DIN defined as a German DIN standard so far it has two repositories certified as nestor seal holders I hope my figures are correct I think maybe there are a couple more and the nestor seal certification includes 34 requirements so you see that the number of requirements is increasing but the approach for the certification is also not extremely stringent and less than the highest level of certification which is the formal certification which is an ISO standard the ISO 16363 which was established in 2012 and so far two repositories worldwide have been certified by the first organization called PTAB which provides ISO certifications for trustworthy repositories and this certification the ISO certification has over 100 requirements and it involves really an in-depth certification procedure with site visits and auditors coming to the repository to verify that the procedures and documentations are available so you can see that this pyramid really has an increased each level or each ladder in this pyramid has an increased level of involvement in terms of certification so the CORTRA SEAL certification is as I said a baseline certification and the focus is on the data the processes on which the CORTRA SEAL certification focuses are the data preservation the data access and data reuse aspects within the repository recognizing however that repositories are also involved in other aspects of the data lifecycle but the focus of the certification itself is really concerned with these three key elements of the data lifecycle the CORTRA SEAL requirements which are currently valid for the 2020 to the 2022 period they really reflect what we call the essential characteristics of a trustworthy data repository so I'm repeating myself here but they are really seen by the community as a core minimum standard for data repositories providing a data preservation mission so they are published now there's a link to the formal published requirements on the Zenodo repository they have so the repositories include 16 requirements and I will go a little bit more into the details but they also include background they ask repositories to provide background information which is really essential for the reviewers of the core trust seal to understand how the repository is built what is the organizational configuration of the repository what is its designated community which is an essential concept for the certification and for the repository which comes from the OAIS reference model for repositories understanding the designated community enables the reviewers really to assess the repository in regard of this designated community so it's really an important concept what are the level of curations performed by the repository is it minimum curation or is it data level curation and with an increased curation level the requirements will be interpreted by the reviewers and the expectations will be higher from the reviewers in terms of what the repository needs to provide as an evidence and also as part of that background it's important to understand the outsource partners of the repository because now more and more repositories rely on outsource partners for specific tasks that the repository does not really operate directly but rather through service level agreements and all sorts of arrangements it's important to note also that the core trustee requirements are reviewed every three years so they're not written in stone they evolve with the evolution of technologies and everything else so every three years there is an open consultation for to review the requirements now as I said the requirements include 16 requirements but they are grouped under three main categories three main headings organizational infrastructure digital object management and technology and these categories again reflect the main categories under the OIS reference model and also they come from the background is the OIS reference model and they are also the same categories as for the ISO standard the ISO 16363 standard which enables repositories undertaking a core trustee certification to map already the evidence and the processes to the ISO certification if they're aiming to climb the ladder of certifications I mentioned earlier diving a little bit deeper into these requirements if you look at the organizational infrastructure you see that in addition to the background which I mentioned earlier which is really important to understand how the repositories are set up there is a requirement on the mission scope where the repository needs to demonstrate that they have an authorized mission for the long-term preservation of data and in relation to a specific designated community there's a requirement on licenses to ensure that appropriate licenses are made visible on the data sets for users and that it's part of the user agreements etc there's a requirement on organizational arrangements to understand how the continuity of access is guaranteed by the repository so not the technical aspects of that but more of the organizational arrangements what is the continuity planning for the repository there's a requirement on organizational measures to ensure that data is collected and curated and disseminated in accordance with legal and ethical requirements of the designated community and also there is a requirement on the organizational infrastructure to understand what are the human resources available to the repository what is the funding available to the repository is it appropriate to the mission that is the mission of the repository and finally you see also there's a requirement on expert guidance which is really important to ensure that the repository is well connected with the designated community and that it is receiving external expert advice if possible to enable its evolution over time and that it's always responding in the best way to the needs of the designated community so all of these are really focused on the organizational rather than the technical aspects and just to take an example of this requirement here are three on continuity of access you can see that the evidence that the reviewers will be looking at are evidence to demonstrate that there will be a continued operation of the repository in case of a disaster for example that there is a succession planning if the repository stops functioning where the data holdings are going to go who will be in charge of taking over those data holdings what is the level of responsibility that the repository takes over those data holdings is it the final custodian or are there other custodians so it's really important for the reviewers to understand and to see evidence of this continuity of access and this continuity planning the other group of requirements are around digital object management and this is really more concerned about data management rather than the organizational aspects so you can see here requirements around data integrity and authenticity to make sure that as you can imagine data remain the same between the time they're deposited and when they are reused and they are still and that users are able to track the changes and have an audit trail basically and identify the provenance of the datasets there's also requirement on appraisal to make sure that the repository collects data and accepts data that are in line with their mission and scope there's a need to provide evidence on storage and document procedures around storage and procedures and very important requirement here is about preservation planning which is part of documenting all of the preservation actions that are undertaken by the repository to ensure the understandability of the datasets over time there's a requirement also on metadata quality and data quality and that is maintained over time to meet again the requirements of designated community a requirement on workflows to ensure that these are documented and maintained and that there is consistency in the procedures applied by the repository and finally about data discovery and reuse to make sure that the repository has search provides search facilities and that uses persistent identifiers enables citation and so on and so forth so all of these requirements really focus on the I would say the knots and bolts of the research of the data management here a quick example on one of the requirements under this category on data reuse you can see for example that the evidence the reviewers will be looking at are around metadata schema that the repository uses and provides when data are accessed and how the repository ensures that these data sets continue to be understandable over time and that the formats they are using are the ones used by the designated community and how they take into consideration the evolution of formats within the designated community in terms of plans for migrations and so on and so forth so really detailed requirements around data reuse finally the last category is technology here and we have two requirements on the technical infrastructure and security and here what is required is really a description of the core technological infrastructure also describing what are the disaster recovery measures and what are the backup procedures etc recognizing that CORTRA SEAL is a core and a baseline standard for certifications so we're not looking at really extensive description of the technical infrastructure but more a global and an overall view and also demonstration that the repository understands the technological challenges related to the designated community they're serving and from a security perspective also that all appropriate measures are taken to ensure the physical and not only the IT security but also the physical security of the facilities I need to speed up because otherwise there will be no more time for discussion so I'll skip very quickly on a few slides here just to say that CORTRA SEAL requirements are fully aligned with the FAIR principles here you can see on the slide a mapping that was done as part of the FAIR project work between the requirements and the FAIR principles although the CORTRA SEAL requirements do not mention specifically FAIR but they have really direct links with those requirements quick words on the process when a repository applies for CORTRA SEAL certification they submit a self assessment this self assessment is reviewed by two independent reviewers then there's a feedback loop between the reviewers and the applicant which will require a number of revisions and finally when the reviewers consider that enough evidence is provided by the applicant to meet the requirements a CORTRA SEAL certification is obtained as I said the self assessment is based on the 16 requirement we request written responses we request also clear public evidence so mostly URLs to document the evidence and the peer reviewers sorry the applications are made public after the certification is obtained there's an administrative fee that's involved also for certification and the certification is also valid only for three years so after three years the repository is expected to certify again to ensure that they are continuously meeting those requirements which might evolve as indicated earlier you can see here on the map the uptake of the CORTRA SEAL certification worldwide we have just reached 100 CORTRA SEAL certified repositories recently and there are a number of former DSA and WDS holders to still migrate to CORTRA SEAL and we are welcoming also new requirements new certified repositories a few words also on the benefits the certification really displays the commitment of the repository to data and service quality and long-term data curation it heightens also the stakeholder confidence as I mentioned earlier it increases the national and international recognition of the repositories it increases your visibility as a certified repository and also it shows that the data holdings and the services are aligned with the FAIR principles and the trust principles and so on and so forth internal benefits are also quite important because it provides repositories with benchmark for comparison with not only the other repositories it improves your professionalism and it helps you improve your processes it improves also your awareness and compliance with established standards and it also improves internal communication we've seen this in many repositories where sometimes the teams were slightly disconnected and undertaking the certification builds this team again within the repository thank you for listening and if there is time for questions I'm available to answer any many things Mustafa so many things for this complete overview I think as an introduction is really great so many things it was also useful quite useful for me so many things I've already invited people to ask questions here so please feel feel free to ask questions in the Q&A and in the chat so Mustafa when we wait I have already two questions here but I want to have just let's start one related with the process so how do you for in not formal language from the requirements themselves but how do you characterize the process so what should be the expectations to someone to a repository manager for a decision maker in infrastructure in institutions that decide to start this process what should they expect it's a long process it's a more or less painful process what should they expect when they initiate this I think it all depends what is your entry level so where are you starting from I mean there's no definite answer because some repositories will find the process rather easy for example repositories where all the processes are already documented their internal processes are already documented and they have already gathered some of the evidence in published documentation etc it will be easier than a repository which is starting from scratch basically where there's no documentation available although the processes are understood by everyone but there's nothing really documented so if there's this need to document the processes it will take a greater effort for a repository to undertake a certification so some repositories it's a question of a few months to bring together a self assessment and reach certification for others it could take up to a couple of years so there's really no final answer to that question but as I said the benefit for the repository is even those who are starting from scratch it is actually an advantage to consider certification even when you're starting the repository so some repositories are in the starting phase and they're thinking of the certification at the same time which helps them build the repository already taking into consideration the good practices that need to be demonstrated as part of the certification okay there is two questions here in the in the chat so one question is so they are not in the Q&A they are in the chat but no problem I think they're in Portuguese so maybe you have to help me with another one in Portuguese no problem so a question from Elisabeth asking about so repository when they asked for this certification they are they should follow the requirements and then what should be the next step who are those that are evaluating if the repository comply with the requirements this is the question so who evaluates the requirements and what is the next step when the repository decide to comply with the one more on the side of the process yes yeah so the repositories have to provide evidence that they meet each of the requirements I mentioned the 16 requirements once the repositories provide evidence the self assessment so their application basically is reviewed by expert peer reviewers these reviewers are mostly repository managers so other certified repositories can nominate reviewers as part of the assembly of reviewers within the court trust seal so these reviewers will look at the evidence and assess if the evidence provided demonstrates that the repository meets the requirement and once the reviewers reach agreement so there are two reviewers and once the two reviewers reach agreement that the repository provided sufficient evidence that they are meeting those requirements the court trustee certification is granted to the applicant repository and as I said every three years this process has to be renewed so a repository with a certification after three years they have to resubmit an updated self-assessment indicating for example what has changed since the last certification if there has been any evolutions in the infrastructure in the procedures in the mission etc etc and the reviewers will look again at the evidence provided and provide again the certification if it is still achieved by the repository okay thank you you have partially also addressed the other question there is already the question in the Q&A from José just to clarify to José I'm not sure if he's asking for the period during which the certification after submitting a certification request is there a time or interaction limit on feedback during the peer review process so there's no official time limit but there's a number limit on well an informal limit on the number of feedback loops so it's five so basically if a repository submits one application it can go back for a revision five times and after five times we consider that we've reached the limit let's say in the number of feedback loops but it's very rare that it reaches five feedback loops I have another question but let's let's wait if there is any other questions let's see if Ricardo wants to speak Paula Mora is supporting us okay it was he don't want to speak okay thank you Ricardo please have your questions here if you have any other questions I have another another question and it's asking you for some kind of practical advice so based on this number of repositories already certified for sure there were completely different scenarios in different repositories also based on the experience now in first fair supporting some repositories improving their robustness to be certified what is your practical advice for those institutions or those infrastructures research units that have decided for different reasons to establish a repository that they are starting what is your advice they start they are they are setting up their repository should they do they follow the requirements as a as a as a vision as practical requirements that guide themselves in this setting up the repository so what is your advice practical advice when someone is starting because from my personal experience I was aware of the core trust seal I didn't so in my mind I have decided not to focus from the beginning in the requirements I was aware of the but then I decided to start preparing my repository of course when I for example when I registered my repository in re3 data I realized that I was not able to answer all the questions in a normal directory and for example details of the scope and the mission of the repository was not only one page and I was so intend to do something more so what is the practical advice for those that are stopping because I see some repositories okay I cannot become a repository in production before I achieve the certification so I see some people think yeah no I think you're right Pedro and I see this as we have a number of repositories starting actually to establish the repository and so far the experience we're receiving I mean the feedback we're receiving from them is that the looking at the requirements the requirements help them build their repository in a way that it is already following good practice in terms of documenting all the procedures and making sure for example that they establish already a preservation plan for the data holdings they're planning to use that they define more clearly their designated community who are the primary customers basically of the repository I mean the risk for a repository is to be established without having those fundamental aspects already being thought of at the outset and they are critical in terms of sustainability especially because we have to remember long-term preservation repositories we're not talking about repositories without a long-term preservation mission here this is a fundamental aspect that the sustainability of the repository is taken very seriously from the very beginning when it is established we should not establish repositories lightly this is I think one of the important messages we want to communicate it's not a light business if you go into that business you have to really make sure that you're taking the necessary measures which doesn't mean that it has to have funding for 100 years we're not talking about that but at least to have some consideration for the future and also making sure that it is following the good practice within the community okay thank you very much Mustafa if I hope that you can stay with us 10 minutes more so if you have questions for Mustafa you can do it in the in the chat okay please and Mustafa can reply if you can do that Mustafa thank you if you have questions put it in the chat Mustafa will stay with us a little bit more and now we move for the second presentation so thank you very much Mustafa and the Philip concept from the from Norway from the Arctic University of Norway that is this institution is in charge of the Dataverse Norway the national data repository from Norway and Philip is the responsible for this repository and will share with us the experience of establishing this repository the objectives of this service for the national level and this is important for us as also a reference for something that we should and we will do for sure in Portugal in the coming year so Philip the floor is yours and if you want to present yourself better please do yes thank you Pedro can you see my screen yes it's not in presenter mode but yes we can yeah okay perfect thank you yeah okay so thank you for inviting me to this workshop and to share our experiences with Dataverse NO so I'm not the only responsible but I'm part of the data management of this repository so this is the outline of my talk first about what is Dataverse NO some basic features and facts then in the second part why we have Dataverse NO a little bit about background and rationale and then part three how the repository works about the organization structure workflows and so on and also a little bit about the cotra steel certification and then there is time for questions and discussion so what is Dataverse NO it's a national generic repository for open research data it's aligned with the FAIR principles and it's cotra steel certified it runs on the Dataverse application or software and it's operated at my university UIT the Arctic University of Norway and it's therefore the northernmost Dataverse repository in the world it's a national repository as I said we are currently nine partner institutions they are all universities and university colleges but it's also open for other researchers from other Norwegian research organizations and currently it contains data from researchers affiliated with 37 Norwegian organizations it's a generic repository which means it is open for data from all domains of science and this graph shows you a rough distribution across domains there is some most of our data sets are from physics and earth and environmental sciences but this is mostly due to some collections we have containing large time series and also this doesn't reflect the actual number which is slower than this because some of the data sets they are classified as belonging to more than one domain so why do we have data with NO in Norway here is a short kind of timeline for our background it started at UIT my university in 2013 when we were contacted by a group of linguists at UIT and they needed a repository where they could share linguistic data worldwide with their colleagues in other institutions so at the library we had a project running for about one year and together with these linguists we then created trolling which is a domain specific repository for linguistic data which was launched in 2014 and it's based on Dataverse and it's also part of the Clarino which is the Norwegian node of Clarine which you will probably hear more about after my talk and then our university management they realized that there is a need for an institutional repository and based on our experiences and the work we have done for trolling we then kind of expanded the repository and made it to become an institutional repository also which we called UIT open research data which was launched in 2015 and then we had some other universities that became interested in our work and in our institutional repository and they asked us if this was something that they could also make use of and we discussed this in our team and with our leadership and we then decided to establish a national repository based on the same platform so in in 2017 we launched Dataverse NL which was partly inspired by Dataverse NL although we had a slightly other business model or repository model maybe I can comment on this after my talk and the first university that joined us was the University of Agder and so UIT and UIA were the first partners in Dataverse NL So how does Dataverse NL work basically as outlined in our organization chart which looks like this so if you start with the most concrete part of it it's the repository structure so each partner institution has its own collection own institutional collection which is in the Dataverse application is called a sub Dataverse and researchers from non-partner institutions they publish the data in the top collection as is outlined in blue here there is also a governance structure UIT is responsible for the management and development of the technical and functional core parts of the repository and also for training and support for their collection managers at the partner institutions each partner is responsible for the management of their own institutional collection including the curation of data and we have a board which is the highest management body of the repository and there is an advisory committee which discusses RDM and collaboration issues and gives advice to the board we usually meet twice a year and our next meeting is actually on next Tuesday as I just mentioned data curation is an important part of the repository as a kind of to make sure that the data published in the repository is as fair as possible so each data set is curated before it is published and this curation is done by research support staff at the partner institutions and only curators can publish data sets so a researcher would just submit a data set upload files and specify metadata and so on and then a curator is going through the data set and checks if it's in line with our guidelines curators are usually subject librarians so they have background within the subjects that they curate and the curators also share their knowledge and experiences in our curator network across the partner institutions We also have some basis of our kind of model is our organizational documents most prominent is the policy framework that describes our commitments and the commitments of our users and as you see there is a preservation policy here as well as has been mentioned just in the talk before me that the long-term preservation is an important aspect also in the COTRAS SEAL certification and then these policies they are kind of detailed or fleshed out in our guidelines there is the guidelines for the repository management which is basically me and my two colleagues and there is a guide for collection management and then there are curator guidelines and deposit guidelines which are aimed at the researchers who are using our repository and there are some steering documents and there is a partner agreement between the UIT and all the other partners and the basic most important thing in the partner agreement is that it commits the partners to manage the collections according to these common guidelines and policies we have in Dataverse NO yeah so to demonstrate our commitment to fair data stewardship and that we managed the repository in a trustworthy and sustainable way we documented our approaches and workflows because we wanted to obtain this certification which is kind of a guarantee for our partners and users that we are a trustworthy repository and as Mustafa said this process can take quite a long time if you have never done this before or if you just have started your repository so we started one year after we established Dataverse NO in 2018 and we got our final certification only this year so it took about almost two years and there were some challenging issues because of the multi-institutional organization of Dataverse NO and our main response or answer to address these challenges is that we went for this common set of policies and guidelines that applies to all collections and all data sets and also this important aspect of the data curation finally some strengths and weaknesses Peter asked me to address this part well I think the main strengths are that the repository is based on approved technical solutions used by many other repositories around the world that we provide strong user support which is co-located with the partner institutions so that there is a short way from the researcher to the support usually if for instance my university it's all done by subject librarians and we know the user communities the research communities that we also support in other issues than research data management and the repository is also part of a strong international networks for instance the data verse community and also Mustafa mentioned the fair which we are part of as a kind of test repository I try to think of some challenges one challenges is the range of subjects which are an institutional repository and also this national repository has to deal with this can be probably most challenges challenging for smaller organizations because they don't have that much resources but I think together with other curators in this network of curators it's kind of feasible to provide this basic support and when I thought about these challenges I think it's very important to ask yourself what are the alternatives so if there is a well established domain specific repository for your data we point our researchers to these repositories but if there is no more appropriate one an alternative would be just to put them on Zenodo or FIGshare without any curation for instance without any curation support by default so I think it's more advisable to have a kind of to put them into our repository where you have this basic curation support yeah I think that was it from my side thank you for listening and I hope there is some time for questions and discussion great many things to be right to the point that we want to have this discussion so I have several questions but maybe I will ask one first one and then wait for questions from the audience so feel free to ask questions here in the Q&A and if there is something also in the shot I will look but at least I have three questions that came to my mind during your presentation but the first one is related to this challenge about the curation process because I was a bit surprised with the process that the workflow that you have established to deposit it's not a kind of self archiving thing so that it's possible in data verse so data verse is quite flexible in terms of workflows etc in terms of the creation of collections and data sets so what was the main rationale behind your decision to have this more let's say hierarchical process contributing to the collection I think it was when we started we realized that many researchers they don't really have the skills to organize and document their data according to best practice I mean some of them they do if they are in within if they are into the fair principles and have done data management for many years but our experience at least at the beginning was that researchers need some help and as we wanted the data to be as fair as possible we decided that we would have this kind of curation support so researchers they create the data set themselves and they put metadata and so on according to our guidelines but usually there is we have to there is always several issues within each data set that we have to ask them to amend their either metadata or file formats or file names and so on okay thank you but we have also I mean if we have some sub collections let us say for research groups large research groups and if we I mean after a while realize that they become so proficient in data curation themselves we could make them their own curators within a sub collection for instance and so a question regarding the organization and the fact that this is a multi institutional repository so how do you establish these terms of agreement is if is there any formal document that you have established or you are under an umbrella of any national organization and then after you answer that if you can also have different workflows for the different institutional collections let's say yeah our partner agreements are based on other collaboration we have across for instance universities so it's a kind of basic it's how we collaborate on other issues in Norway within the higher educational sector and then of course it's adapted to the data management or data publishing but it's basically it's about their responsibilities our responsibilities as the operator technical and functional operator and their responsibility to manage the collection and curate the data according to the common set of guidelines and of course about pricing and I mean their fee basically covers our expenses for storage DOI minting and kind of development of the repository but it's basically because the main investment is about curation because this is what we use most of our time for in the partner institutions I mean now it's mostly most of the data sets are from UIT because we started before them also and we are kind of in the forefront in Norway at the universities so it's kind of a scalable process I mean you don't start with 20 curators at your institution when you only get 10 data sets the first year so you have to scale this and what was your second question about the yes if there is if there is the possibility to have different kinds of workflows or processes within each collection so if we can in some collections you don't you don't allow self-alchiving in other collections you can allow this is a rule for them yeah you can you yeah as I said if for instance we have one collection that so far has only published a kind of raw data kind of time series and when we once have agreed on the metadata and the documentation then we don't really have to curate because they publish their raw data for each month and then it just creates a new data set so there is not really it's identical to the data set from the last month but it's just for the new month so there is no need for curation for these kind of time series but most of our data apart from the time series most of our data sets are background data for publications and these vary quite a lot between disciplines and type of data so I think right now there is no apart from the time series there is no collection that is self deposited self depositing but not self publishing here okay thank you and in one sentence regarding the the certification process what is your main advice for those that will apply soon for this the first the first tip that comes to your mind to for us to be prepared for that I think it's a good advice to start early and you so when you as you say when you start looking at the requirements when you start establishing your repository I think it's a good thing but also I think you don't have to wait until your repository is perfect before you start because we did it gradually and then of course after some time you discover some issues and then you have to resolve them but if you just wait until everything is perfect you will never get started and that's also our experience in Norway because we see that many institutions they just wait for a national body to take care of all their problems but this will never happen I mean you have to I think at least the larger institutions they should have research data management support at their own institution and not just rely that some central national body will take care of all their problems relating to research data management okay okay so thank you very much and thank you Philip for this great contribution to our RDM forum and also Mustafa many things so we can say that we are closing this first part and we are moving now for the second part to have half an hour to discuss in Portuguese some use cases so Philip many thanks for your contribution and Mustafa also many thanks yeah thank you yeah so let's say let's move to the second part vamos então começar agora em português e convido o Paulo a juntar-se a mim aqui para moderar também esta parte nós vamos ter aqui 30 minutos vamos acabar assim pelas 11 e 10 olá bom dia a todos vamos agora passar a apresentação de casos de uso a nível nacional de infraestruturas e repositórios de dados vamos começar com a apresentação de uma infraestrutura clarinho clarinho PT ouvimos há pouco o nosso colega Philip a falar dessa mesma infraestrutura mas para o caso norveguês com o professor António Branco depois passamos a apresentação vou partilhar a tela passamos então a apresentação do caso da Universidade de Aveiro com o instanciamento do software Dataverse para o repositório de dados na Universidade com o Dunas e finalizamos com o Pedro a fazer a apresentação do Data Repositório na Universidade do Minho passo agora a palavra para António Branco obrigada pela sua presença esteja à vontade muito bom dia muito obrigado bom dia mais ou menos 12 12 13 minutos 12 minutos para cada um para tentarmos cumprir para depois haver aqui um espaço para para perguntas Obrigada Ora bem então eu recebi o convite com muito gosto e que respondi positivamente também com muito gosto para vir participar aqui nesta mesa redonda trazendo os testemunhos da implementação da infraestrutura Portolan Claring preparei como me pediram preparei uns pequenos slides para 5 7 minutos depois obviamente entraremos em conversa em discussão com os participantes da conferência e portanto digamos que estes slides são apenas para motivar a nossa conversa Portolan Claring não consigo avançar o slide está aqui portanto Portolan Claring é o nome português de uma infraestrutura europeia a Claring a Claring é uma ERIQ portanto é uma European Research Infrastructure Consortium está no roadmap do Ashfree e o que hoje eu vou pelo que me pediram vou focar não tanto em apresentar os diferentes aspectos da infraestrutura etc mas focar-me na relação que nós estabelecemos e estamos a estabelecer com os nossos utilizadores e digamos os princípios que adotámos as linhas de guia que adotámos nessa relação com os utilizadores partilhando isso imaginando que possa ser de alguma utilidade e até em conversa agora no debate para nos ajudar também a rever a nossa própria abordagem ora bem então tenho aqui quatro slides que são quatro ingredientes e a primeira mensagem é nós não vemos os utilizadores como alguém que ao fim do processo de implementação são convidados a virem visitar a infraestrutura e virem juntar-se e virem utilizá-la e virem depositar os seus recursos no repositório nós envolvemos os utilizadores desde o momento zero no próprio projeto de implementação não quer dizer que tínhamos apanhado todos os utilizadores nem por sombras mas aqueles que nós conhecemos que são nossos colegas da área nós sabemos que serão potencialmente os maiores contribuidores para o repositório não só em termos de distribuir os seus recursos através do repositório mas também reutilizar os recursos de outros colegas repositários no repositório foram esses que nós abordámos e que aceitaram o nosso convívio para trabalharem connosco como parceiros de implementação aliás o projeto de implementação ainda está a correr no nosso caso aliás como no caso da esmagadora maioria das infraestruturas no roadblock nacional e vai durar ainda e vai entrar ainda por 2021 portanto essa é a primeira mensagem nós abordámos os utilizadores logo desde o momento de zero e convidámos para serem parceiros de implementação e dessa maneira nós temos logo desde o início as suas preferências os seus requisitos e também o seu envolvimento e melhores condições no futuro quando a infraestrutura estiver completamente operacional de eles estarem envolvidos e estarem comprometidos e usarem de facto a infraestrutura uma segunda mensagem é os utilizadores decidem portanto tivemos imensas discussões na fase preparatória do Clarim etc sobre como é que deveriam ser depositados os recursos quais as licenças etc e na nossa perspectiva não há abordagem melhor do que esta os utilizadores é que decidem como quando é que querem disponibilizar os seus recursos portanto é uma infraestrutura aberta a todos não há registro não há filtro portanto quem quiser usar usa quem quiser depositar deposita não precisa de se registar mas os utilizadores é garantido mantém todos os direitos isso de forma muito explícita e clara após tranquilizar desde o princípio muitas vezes não verbalizam não expressam não tornam explícitos mas ao longo de muitos anos de trabalho a gente já percebeu que esse é um tema incómodo às vezes passa silencioso mas é um tema da maior importância é preciso tranquilizar os utilizadores que quando partilham ou compartilham os seus recursos através da infraestrutura mantêm todos os direitos sobre os recursos os seus recursos e portanto à porta do lance só concedem o direito de distribuir mais nenhum outro direito e também muito importante é lhes deixado claro que são eles que decidem os termos debaixo dos quais distribuem os seus recursos não vale a pena abordar os utilizadores dizendo-lhe olha que é melhor distribuir assim ou distribuir assado é preciso deixar a cada utilizador que ele entenda quais são os seus interesses as suas necessidades e agir de acordo e portanto o que nós ajudamos é em função dos seus interesses das suas constrições das suas disponibilidades etc ajudá-lo a encontrar a melhor licença e que pode ir e que temos toda a gama completa das licenças desde completamente livre sem nenhuma constrição até algumas constrições ou muitas constrições como ser reservada apenas para ser redistribuída apenas para a investigação etc etc portanto esta é um segundo conjunto de ideias que eu queria deixar acerca como nós lidamos com os nossos utilizadores um terceiro conjunto é importante dizer aos utilizadores isso é a nossa perspectiva das infraestruturas que nós não competimos com elas portanto a nossa missão é uma missão de serviço e é importante que fique claro de forma explícita para os nossos utilizadores que nós temos feito que a nossa infraestrutura é um novo tipo de organização aberta que apoia aos investigadores centros de investigação e quaisquer outros utilizadores não precisam ser necessários praticamente investigadores podem ser professores podem ser estudantes podem ser inovadores podem ser empresários podem ser professores de português de língua estrangeira o que for e nós não competimos com os nossos utilizadores portanto nós não fazemos investigação não percebemos como é que pode as infraestruturas funcionarem e cumprirem a sua missão se isto não ficar claro porque aí obviamente não contaremos nunca com a utilização da infraestrutura pelos pelos nossos perspectivos utilizadores portanto não competimos com utilizadores terceira nota que eu queria deixar e a quarta e última nota os utilizadores têm uma base operacional confiável portanto nós temos feito aquilo que está ao nosso alcance dos nossos recursos que nós temos no projeto de implementação para dar confiança ao utilizador de que eles podem contar connosco e portanto temos uma série de certificações enfim a mais saliente será esta do Core Trust Seal temos estado a ouvir durante esta manhã ou começar a por ouvir logo na primeira apresentação mas também os nossos utilizadores sabem que nós temos uma base operacional técnica muito forte contamos com o data center da minha faculdade que é a Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa e portanto não temos os nossos servidores ali numa sala onde estão sentados as pessoas os nossos investigadores ou as pessoas que estão a tratar a tomar conta da infraestrutura o que for portanto temos uma coisa muito profissional com altas garantias de funcionalidade de segurança etc e isso é importante porque os utilizadores entendem que estão à vontade para contar connosco para preservarmos os seus datasets a longo prazo e pronto eram estas quatro ideias basicamente que eu trazia aqui para enfim contribuir para quebrar o gel e começarmos a conversa e agradeço mais uma vez o convite e estarei daqui para a frente depois disposto a conversar com os meus colegas da mesa de onde enfim com todos os colegas que neste momento estão a participar na conversa muito obrigado muito obrigado professor passo agora então para a apresentação do Dataverse Dunas da Universidade de Aveiro com a Cristina Cortes obrigada Cristina bom dia bom dia vou pôr só aqui força vou apelhar o ecrã já todos viram sim sim está tudo operacional obrigada não estamos a ver a imagem só um bocadinho não estamos a ver o webcam ok mas força só um bocadinho vou fazer o stop sharing desculpem só um bocadinho que às vezes são sempre aquelas coisas que acontecem ok já está antes de mais bom dia a todos queria agradecer em nome da Universidade de Aveiro o convite e partilhar um bocadinho aqui a nossa experiência que se trata ainda e seguindo um bocadinho as indicações também já foram aqui faladas de 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 implementação de um de um repositório de dados mas que possa ao mesmo tempo seguir as as diretivas internacionais nomeadamente aquilo que é preciso para se fazer uma certificação qual é qual foi o nosso roadmap o que é que nós estamos atualmente a fazer e perspetivas de futuro portanto isto ao nível da implementação de um serviço o Dunas é o repositório de 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 que está a ser desenvolvido pelos serviços de biblioteca e informação documental e museologia mas também com os serviços de tecnologia do CUSTIC os serviços de tecnologia de comunicação e com o GAI com o gabinete de apoio à investigação foi criado um grupo de trabalhos para que realmente pudéssemos de forma multidisciplinar e transversal podermos trabalhar em conjunto na criação deste serviço então como é que como é que nós qual é a missão do nosso Dunas a missão do nosso Dunas é disponibilizar um repositório que permita aos nossos investigadores fazer o arquivo e a publicação dos dados de investigação que vão produzindo ao longo do seu processo de investigação ele e para dar também visibilidade à própria investigação que desenvolvem então são essencialmente estes os 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 objetivos os grandes objetivos portanto criar uma 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 plataforma disponibilizar uma plataforma para eles poderem arquivar disseminar poder fazer a divulgação a curadoria dos dados e promover também a disseminação dos mesmos dos dados de investigação garantir a pesquisa e a recuperação dos dados que estão arquivados no próprio repositório servir também de fazer com que seja cumprido os requisitos pelas agências financiadoras nomeadamente ao nível do da FCT e da Comissão Europeia apoiar as iniciativas ao nível da ciência aberta e ao nível nacional e europeu e tornar acessíveis e reutilizáveis os dados de investigação produzida pela Universidade e também permitir que eles sejam identificados de forma unívoca portanto com a atribuição de um DOI promovendo também e facilitando a citação dos nossos investigadores e do trabalho que eles desenvolvem então como é que demos o kick-off bem demos o kick-off numa primeira fase mais ou menos há um ano e tal não chega há dois anos então o que é que nós tentámos perceber o que é que havia de melhores soluções no mercado havia desde soluções de código aberto até propriamente as soluções comerciais e depois de explorarmos e de ver os prós e os contras optámos pelo Dataverse fizemos alguma exploração do sistema e recolhemos também boas práticas ao nível nacional e internacional então e depois o que é que foi o passo seguinte o passo seguinte foi entrar em contacto com outras equipas que já usam o Dataverse foi o caso dos colegas da Noruega do consórcio em Madrid entre outros colegas que já usam para perceber as experiências e o que é que eles poderiam nos dar de de alguns alertas para quando se está a fazer implementação num serviço deste género começámos então depois a preparar com boas práticas a preparar e perceber as boas práticas ao nível da recolha e nos vários domínios científicos e as metodologias que eram usadas e depois fizemos a seleção de dois pilotos e escolhemos dois pilotos de áreas completamente diferentes um da áreas das Digital Humanities que é o INET-MD e outro das áreas das Ciências Puras que é um projeto do CICEC do centro de investigação que nós temos aqui na UO ok então e agora o que é que nós estamos em que passo onde é que nós estamos neste momento neste momento estamos mesmo a finalizar um documento onde tem todas estas dimensões onde está tido em conta os princípios FER a atribuição do DOI a estrutura a segurança o armazenamento as condições de acesso ao repositório os papéis e as responsabilidades os termos de depósito os critérios os metadados os formatos os cheiros como é que lidamos com os dados sensíveis o workflow do depósito a curadoria dos dados como é que a parte do acesso as várias licenças de acesso e de copyright como é que lidamos também com estas questões das citações e da visibilidade a qualidade a escalabilidade a sustentabilidade e é neste ponto que nós estamos com algumas devo-vos confessar com algumas com alguma atenção e com alguma apreensão porque este serviço efetivamente tem que ser sustentável e estamos a tentar perceber neste momento de que moda que vamos tornar este serviço sustentável para a compra por exemplo de espaço e para a sua manutenção e depois temos aquela componente de helpdesk então e agora quais são os o que é que nós estamos à espera nós estamos à espera depois de ter tirado todas essas dúvidas podermos avançar para que realmente em 2021 possamos já mostrar à comunidade o que estamos a fazer relativamente à implementação deste serviço novo e essencialmente é isto que neste momento temos ao nível do do serviço do nosso DUNAS o nosso repositório de estandardes e muito obrigada e fico a aguardar Obrigada Cristina muito obrigada muito a tempo sim muito cumpridora e passo agora a palavra para o Pedro Príncipe que nos vai apresentar o repositório de dados da Universidade do Minho Obrigada Pedro Sim aqui muito também rapidamente partilhar aqui a experiência da nossa decisão de construir este repositório institucional e de algumas lições aprendidas nestes últimos meses desde que temos o repositório em produção e ele está em produção e apresentado à comunidade desde fevereiro deste ano e disponível em datarepositório .uminho.pt Ele está integrado numa estratégia que foi discutida e pensada para a gestão de dados de investigação na Universidade do Minho houve um estudo que foi feito houve um conjunto de recomendações que apresentavam um conjunto que perspectivava a disponibilização de um conjunto de componentes de serviços que pudessem suportar uma estratégia e uma política de gestão de dados que grosso modo está aqui representada neste gráfico como mais uma ambição e onde há política onde há infraestrutura onde há ferramentas concretas e há também um apoio uma consultoria para a parte da proteção dos dados e era possível já avançar com alguns componentes e foi possível já a partir dos serviços de documentação e bibliotecas já oferecer aqui esta componente que está aqui neste circulozinho tinha a ver com repositório de dados ou com um catálogo de dados ou até com um repositório também de software de investigação e pronto foi isto que foi possível fazer aliado a isto ter também claro os dois e procurar já neste período também apoiar em termos de formação também este trabalho mas como o foco aqui é o repositório vamos só focar aqui no porquê que criámos o repositório nós publicamente apresentamos sempre este slide quando tentamos divulgar informação sobre o data repositório ele serve para a abertura a partilha de dados portanto presente neste movimento de ciência aberta ele serve para publicar dados independentemente do seu acesso mais restrito ou mais aberto ele serve para publicar dados e a publicação de dados é muito importante num ecossistema dos resultados científicos aliar a questões a requisitos dos editores a requisitos dos financiadores e à proeminência e à maior proeminência que os dados têm que ter hoje em paralelo às publicações e a outro tipo de produtos de investigação mas queríamos também uma ferramenta porque isso era nos pedido nos inquéritos que nós fizemos que apoiasse um pouco a gestão não fosse um serviço de storage mas simultaneamente apoiasse o processo de documentação e de abertura e de publicação destes dados para desgerir partilhar publicar e gerir são assim as linhas nós optámos pelo software Dataverse e aqui o que há a destacar é que claro o repositório o Dataverse é um repositório nasceu em Harvard e é o repositório de Harvard mas é um software open source é um software open source é uma plataforma de software que se pode instalar e construir repositórios e coleções de dados nós já vimos aqui um caso de uso nacional este é um caso de uso institucional o nosso na Universidade do Minho mas uma coisa muito importante mais do que um software open source é de facto uma comunidade por trás dos softwares open source convém que haja comunidade de utilizadores e esta comunidade de utilizadores é muito interessante muito ativa muito generosa no apoio aos utilizadores e portanto isso também foi muito importante na opção por este serviço do Dataverse se eu pudesse num minuto destacar as cinco razões para a escolha do Dataverse e eles têm a ver com as cinco com as cinco das múltiplas valências que nós queríamos que o Data Repositório não tivesse muita versatilidade na organização de coleções de lá de sub-repositórios de que se chamam Dataverse Dataverse dentro de uma instância Dataverse porque é muito importante esta versatilidade para ocorrer diferentes necessidades de grupos de investigação de departamentos de projetos todos eles têm necessidades muito concretas de gestão de dados de publicação partilha abertura de dados e era interessante que tivesse alguma versatilidade e o Dataverse ocorre a isso também com múltiplas formas de podermos definir workflows etc isso também foi uma das razões e o Dataverse tem isto tem oito papéis e nós podemos multiplicar estes papéis em função de várias organizações ter possibilidade de nós incluirmos esquemas de metadados disciplinares que é muito crítico quando nós falamos de repositórios institucionais porque eles não sejam completamente agnósticos ao tema e à disciplina que é muito importante e também muito importante na parte dos dados para seguirmos o princípio as open as possible as closed as necessary que é fundamental para dados de investigação também multiplicidade nas opções de disponibilização não estamos a falar de open data estamos a falar de open de restricted de closed de share de data com limitações e tem o Dataverse serve muito a este propósito e depois como nós também queríamos ambicionar que ele fosse mais para além de um repositório um catálogo de dados o Dataverse serve a isso porque nós podemos agregar fontes externas e apresentá-las dentro do repositório foram essas as principais razões para terminar o que é que eu destacaria destes nove meses que nós temos isto aqui é a estrutura do Dataverse mas eu só estava aqui a usar para dizer que nós estamos nove meses o nosso reitor apresentou o repositório à comunidade no dia da universidade depois de uma fase de testes que nós tivemos e ele está em produção duas coisas muito interessantes mas já temos neste momento o DataRepositório foi e é uma ferramenta muito interessante para projetos para eles agregarem todos os outputs de um projeto este é um projeto financiado pela FCT que na sua conferência final foi apresentar todos os outputs todos os datasets foram postos numa coleção dentro do nosso repositório partilhados este projeto é do Places está dentro e fizeram questão de o apresentar na sua conferência final foi um dos primeiros casos muito interessantes de uso depois para além da utilização das unidades de investigação que é assim por perfeito o nosso target não é? departamentos e depois as unidades de investigação que existem também pode-se servir para outras unidades por exemplo a nossa unidade de arqueologia na prática é uma unidade cultural de investigação usa o data repositório para complementar com o seu sistema que tem de dados de arqueológicos e de informação arqueológica e portanto passou a usar também este repositório já tem um bom volume de fecheiros disponível aqui são dois casos deste nosso processo de aprendizagem recente que fizemos ok muito obrigado obrigada Pedro quer juntar-nos agora os três? sim vamos jantar agora com o professor António Branco e com a Cristina Cortes já existem aqui algumas algumas questões no no Q&A para a Cristina está previsto a nível de apoio e formação na curadoria de dados para investigadores e gestores de ciência e aqui também uma outra eu pesquiso sobre repositório de dados e propriedade intelectual de dados são poucas as apresentações que destacam na propriedade intelectual e licenças de uso para dados de pesquisa gostaria de saber qual a opinião dos apresentadores sobre a propriedade intelectual dos dados de pesquisa não sei Cristina se queres arrancar com Exatamente sim está previsto aliás já foi entretanto até já feito algum trabalho nesse nesse domínio e foram criados vários conteúdos para apoiar os investigadores sobre estas matérias da ciência aberta e também ao nível da curadoria dos dados e de apoio também aos gestores da ciência nós podemos depois partilhar se sim o entenderem a ter alguns links com alguns conteúdos aqui também outra pergunta no site se tem o site se tem o URL do repositório nós temos mas está vedado ainda está só na nossa rede da UA não está disponível ainda para a comunidade em geral portanto só é mesmo restrito à nossa rede nós estamos a trabalhá-lo mas não podemos ainda não está divulgado vá por assim dizer mas quando for nós nós divulgamos e partilhamos e quem quiser depois ir à universidade e poder e poder tirar as dúvidas que achar necessários nós estamos completamente disponíveis está bem? Ok obrigada relativamente a esta questão da propriedade intelectual eu não sei se algum dos oradores se quer pronunciar eu posso dizer algumas coisas sobre isso portanto eu estou aqui a ler a pergunta e a pergunta é sobre a opinião dos apresentadores então eu vou eu vou dar a minha opinião pessoal mas antes de dar a opinião pessoal vou dizer algumas considerações que podem ser úteis portanto como se depreende da minha apresentação ao longo deste processo que já demora bastante tempo começámos nisto em 2006 há 14 anos a questão dos direitos de propriedade intelectual são cruciais e é preciso ter uma atitude clara em relação a eles de outra forma os utilizadores não ficarão engaged de maneira nenhuma do ponto de vista de uma infraestrutura foi essa a nossa abordagem nós temos de deixar a nossa atitude foi de deixar à vontade os utilizadores para serem eles a definir como querem distribuir os seus recursos baixo de que licenças e eles é que sabem como é que pode ser portanto não tomámos nenhuma iniciativa dentro da doutrinação isso não nos cabe a nós isso cabe a esta conferência cabe às AFCT cabe às entidades de financiamento a quem for a nós não nos cabe nenhuma indoutrinação nenhuma orientação em relação a um tipo de licença ou um tipo de atitude ou de política etc nós somos ecuménicos o que nós queremos é que confiem em nós e se não puderem disponibilizar na máxima abertura pelo menos disponibilizem alguma abertura e isso já é muito bom é melhor do que não estar disponibilizado estar disponibilizado com alguma abertura é melhor do que não estar disponibilizado é a nossa perspectiva portanto dito isto posso dar a minha opinião pessoal acerca dos direitos de propriedade e tenho participado em imensos momentos mesas redondas formais informais de discussões mais acesas menos acesas acerca disto o que é que as pessoas devem fazer e as pessoas podem ter percepções e atitudes muito vincadas até muito ideológicas acerca do assunto e o que eu encontrei foi este padrão que é as pessoas que precisam de usar dados mas não os constroem que existem pessoas desse género na nossa comunidade têm muita facilidade em achar que eles têm de ser completamente abertos ok as outras pessoas que constroem dados e que às vezes passam anos e com muitos PMs muitos recursos envolvidos nessa construção desses dados percebem que o seu esforço que é único tem de ter alguma retribuição e tem de ter alguma recompensa ok até hoje portanto toda a minha opinião pessoal a abordagem mais sensata que eu ouvi ouvi de um colega que nos Estados Unidos farão desta forma não consegui confirmar que é há um período de embargo portanto dados que são produzidos debaixo de financiamento público etc etc tem um período de embargo ou seja a equipa ou o centro que os produziu tem um período debaixo do qual tem a reserva de os utilizar para os explorar para fazer publicações científicas para obter novos resultados e para tirar vantagem da sua iniciativa inovadora de criar aquele conjunto de dados fim desse período de embargo os dados devem ser abertos para todos os outros investigadores e daí para a frente terão acessíveis a toda a gente digo que esta é uma atitude sensata e contempla os interesses e as necessidades de todas as partes envolvidas digamos assim pronto eram os meus five cents para esta pergunta eu também diria só muito rapidamente eu acho que aquele princípio que a comissão fala para o horizonte 2020 e que eu também aqui referi as open as possible as close as necessárias entronca também muito nisto que o professor António Branco estava a falar eu aqui não destaquei questões relacionadas com questões de propriedade mas elas estão previstas uma das coisas flexíveis que um repositório como este tem é que by default ele não é open ele realmente segue questões em que nós podemos definir nós podemos definir dois níveis de questões podemos definir questões ao nível do licenciamento e aos níveis dos termos de uso e isto é muito interessante nós aqui é uma das coisas que nós temos que trabalhar mais internamente na universidade e progredir mas isto é uma coisa que se faz que se faz aprendendo e que se faz com a comunidade as licenças estão aí para ser usadas mas depois os termos de uso podem ser multifacetados e o que nós queremos aqui é construir com a comunidade diferentes termos de uso o que é muito interessante no Dataverse é que nós podemos aplicar termos de uso ao dataset ao registro como um todo ou diferenciar entre fecheiros eu posso ter num dataset de 50 fecheiros e 10 deles são open com determinadas licenças e com determinados termos de uso e os outros 40 são restritos com determinados termos de uso e portanto por isso eu queria criar um guestbook que é uma das coisas que permite o Dataverse que é as pessoas convidarem-se para aceder autoconvidarem-se para aceder aqueles dados e depois isso ser validado por alguém onde essas coisas são definidas e aí é uma das coisas que nós estamos a trabalhar é nos termos gerais de uso do repositório e aí nós temos temos que temos coisas previstas nós já trabalhamos com o nosso DPO com o nosso Data Protection Officer os termos os termos os termos de uso a aceitação dos termos quais é que são os requisitos as regras gerais de conduta os contratos de licença estas coisas são todas definidas e são e é um documento com 10 páginas que nós tivemos a preparar é um documento que vai ficar que fica colado a toda a utilização que se faz do Data Repositório e aí estão as regras estão definidas nós também não podemos é ficar completamente coartados por este estigma da propriedade intelectual há muita coisa a aprender o que é que é uma coisa são os termos de uso e as licenças associadas aos dados outra coisa é o que é que é a propriedade os direitos que alguém tem sobre determinadas bases de dados isso já é outra coisa e requer outro tipo de aprendizagem e não se resolve no repositório no processo do repositório resolve-se noutros sítios em planos de gestão de dados e noutros tipos de regras institucionais das próprias unidades de investigação Obrigada Pedro tenho aqui uma outra pergunta do Nuno Freire para o professor António Branco em alguns países os nos nacionais Clarim e Daria trabalham conjuntamente ou em colaboração próxima qual a sua opinião para o caso português entre as infraestruturas Porto Leite-Clarim e Arrocio? No caso português as duas infraestruturas também colaboram uma com a outra temos iniciativas comuns e temos contatos essa é a resposta mais imediata uma resposta mais recuada enfim não tem a ver só com estas duas infraestruturas tem a ver com todas que é qual é o nível de granularidade disciplinar em que a gente encaixa as infraestruturas no limite a gente só deveria ter uma infraestrutura que abarcava todas as áreas disciplinares da física à história e podíamos lá colocar tudo dentro e provavelmente é essa um bocadinho o espírito e a ideia do EOSC de alguma maneira entrando o EOSC é uma única grande cloud de data centers e de dados e de serviços etc e portanto eram estas duas coisas que eu acho que me parece que pode ser respondida a esta pergunta Obrigada professor já estamos mesmo em cima da hora e penso que fazemos um curto intervalo 5 minutinhos sim eu ia só pedir aqui se o João e o Filipe só quisessem parar a câmera que eu fazia aqui uma foto com as pessoas que estiveram nesta sessão muito obrigado posso só dar só uma notinha relativamente àquela questão que foi colocada sobre a propriedade intelectual sim sim posso no documento que está a ser elaborado naquele documento onde tinha aquelas dimensões todas grandes nós temos isso contemplado é verdade que muitas vezes para algumas áreas é difícil aos investigadores colocarem da mesma forma por exemplo que ao nível das digital humanities eles pretendem que é disponibilizar na totalidade em algumas áreas é mais complicado mas o que importa mesmo é que se saiba que existe aquela investigação e isso é essencial não só para depois ao nível do impacto da investigação que eles estão a produzir como também depois ao nível da visibilidade que tem com outras linhas de investigação ou seja os dados podem estar podem estar fechados podem estar com embargo ou o que seja ao nível da disponibilização dos mesmos mas o que importa mesmo é que se transmita ao nível da meta-informação o que é que existe e o que é que está a ser trabalhado Muito obrigado a todos os presentes professor António Branco muito obrigado por se juntar a nós vamos seguindo aqui estas colaborações eu espero que aqui o fórum também seja um espaço de presença para vocês para a infraestrutura Clarín Aveiro não digo porque Aveiro até já acolheu um fórum portanto elas já são parte da comunidade mas eu fiquei muito grato pelo professor António de se ter juntado aqui a este workshop muito obrigado pelo seu importante contributo Paula muito obrigado aqui também por esta moderação pronto terminámos este workshop foi muito útil acho eu as experiências que tivemos aqui Mustafai do Filipe com o Córter Estesil e o Dataverse E agora vamos fazer um break uma pausa de 5 minutos e voltamos já viram já perceberam que as pessoas que estavam na outra sessão já se estão a juntar a nós também nesta o que é bom convido-vos a todos a ficar aqui ligados esta é a sessão onde vai decorrer a sessão de flash e depois o encerramento do fórum estamos na última parte do fórum portanto muito obrigado a todos até agora fazemos aqui uma pausa para todos que estiveram neste workshop para um cafezinho para uma pausa higiênica e voltamos Filipe Pereira irá moderar aqui a próxima sessão portanto e voltaremos aqui mantenham-se ligados não nos liguem mas em 3-4 minutos nós iniciamos tchau 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 tchau